Música Lucas Silva, trabalha no meio, Gabriel, boa bola pro Alexiel, tá em posição legal, cara a cara com o goleiro Thiago! Coisa de diferença, os jogadores do Falcon querem que o jogo rode um pouquinho mais devagar, que a bola fique parada mais tempo, queime o relógio e o Santo André tem pressa. Olha a jogada dessa do Alexiel, deixou o Bruninho, librou o goleiro, tá no vazio, olhou, fez o passo, olha o cruzamento, de cá! Já cobrado. Música 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 Música